O controle emocional que aprender violino traz, ele é surreal. Recentemente a gente acabou de receber o vídeo, por exemplo, de uma aluna, a Sofia, onde ela tá apresentando, tá tocando violino pra família dela e pra todos os convidados de uma festa de 15 anos. Um vídeo lindo, e ela tocando, conseguindo manter o som, conseguindo manter a concentração, conseguindo manter a memória e emocionalmente inabalável, apesar de estar emocionando todos à sua volta. Então assim, o violino ele realmente traz esse controle emocional, essa consciência emocional da gente mesmo, pra que a gente lide melhor com situações de pressão.